Música Lugares sagrados são bancos de fé. Tenho dito há muito e muitas vezes isto. E lugares guardam memórias do que ali aconteceu. Assim sendo, as bênçãos, hurbe et horbe, que recebemos do Papa e guardamos hoje em vídeos que reproduzem aquele momento exato em que aconteceu e como aconteceu, guardam consigo a energia e a memória sagrada das bênçãos do Papa ao mundo. Assim, transmita o mais que puder e você pode a qualquer momento assistir novamente esse vídeo da bênção hurbe et horbe, transmitida desde o Vaticano e se conectar com ela para fortalecer a fé e a sua imunidade. Música 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 Música